Oi gente, já vai se inscrevendo se é novo no canal, sempre tem vídeos de comida aqui. E hoje eu vou fazer um frango com quiabo que eu amo. Começo temperando o meu frango, né? Tem coxa e sobrecoxa. E eu vou temperando, eu passo em um de cada vez o tempero pra pegar bem e ficar bem gostoso. O certo também é deixar um pouquinho no tempero, né gente? Pelo menos uma hora, duas horas, pra pegar o sabor. Depois eu vou fritar o meu frango, né? Eu fritei aí na panela de pressão pra não respingar tanto. Hora de ir pro meu quiabo, né? Então eu tiro as pontinhas, é coisa minha, né? Tem gente que não tira, mas eu tiro. E eu vou picando ele também redondinho, já todo lavadinho, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! E como eu faço? Eu coloco um pouco de óleo e acrescento cebola picadinha e aí coloco o meu quiabo. Muita gente pergunta como tirar a baba do quiabo. Gente, pra tirar a baba do quiabo, só dá uma fritadinha nele. Nesse caso eu usei pouco óleo, eu poderia ter usado mais, mas já foi muito bom. E eu sempre dou uma fritadinha rápida, tiro ele dali e acrescento massa de tomate já pra pegar o gostinho que tem o restinho de cebola aí que ficou douradinha na panela. Acrescento água também e coloco os meus frangos, porque essa água aí vai cozinhar os meus frangos e também vai cozinhar o quiabo, né? E fica uma delícia. Se você nunca fez assim, experimenta, porque é muito bom. Se você não gosta tanto de massa de tomate, você pode picar o tomate, bater o tomate. Eu já prefiro assim, então dá super certo e fica uma delícia. E eu deixo também ali uns minutinhos cozinhando. Enquanto cozinho meu frango, né? Eu vou fazer a minha saladinha de alface, agrião e tomate cereja, tá? Pra quem quiser saber. Eu amo agrião, acho que combina muito com esse prato. Se você gosta, gente, faz, porque combina muito, muito, muito. E na hora de picar os tomates, se você tem aflição, pule essa parte, porque eu corto com a faca na mão mesmo. Muita gente já reclamou em um vídeo, só que, gente, é bem mais rápido, bem mais prático. E não machuca. Eu tenho o costume, nunca cortei a mão assim. Então, é isso. E fiz também um angu molinho, gente, que combina muito, fica muito gostoso. Esse prato sem angu não tem nada a ver, né, gente? O angu tem que estar incluso e eu amo angu. Tinha um pouquinho de beterraba, saladinha, angu e arroz, feijão também que eu fiz, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, que ainda dá tempo se você não se inscreveu no começo do vídeo. Eu vou deixar vocês aí com o resultado da mesa. Espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem lá no Instagram, arroba blog Laize F. Um big beijo. Obrigada por assistirem, né? Até aqui. Beijão. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.